As pessoas são muito fodas, os haters são muito pesados. Quando eu entrei na mansão maromba, eu comecei a ler os comentários. Eu li durante dois dias, depois eu falei, eu não vou mais ler. Eu liguei pra minha mãe chorando, eu falei, meu, não sei se eu vou aguentar isso. Que a gente tem uma visão do que é exposição, mas até você viver ela, você não tem noção real do que é. As pessoas são muito maldosas na internet. Elas esquecem que por trás daquilo ali tem alguém, tem um ser humano. Então elas destilam o ódio, tudo que elas têm e soltam e não se importam. E pra quê, né, mano? Há uns comentários tipo, nada a ver, infeliz. Tem comentários assim que às vezes você fala, mano, a pessoa nem me conhece, tipo assim, de onde que ela tirou isso? Às vezes até coisas que inventam, nossa, corre. Isso é o pior, né, pra você tirar uma coisa que inventaram, se você responder, parece que foi verdade. Igual lá na mansão maromba, tava Felipe, Frank e Horst gravando um vídeo, jogando sinuca. As meninas tudo saíram e meu celular tava carregando numa bancada atrás. O meu outro celular tava com a saída de som estragada. Eu peguei o celular, eu não imaginei que eu ia aparecer atrás do vídeo, e coloquei na orelha assim. Só que o meu cabelo tava na frente, eu tirei o cabelo, pareceu que eu tava cheirando. Pronto. Saiu em vários canais. Clara Marombinha cheirando da mansão maromba. Aí pegaram só aquela parte do vídeo, recortaram. Soltaram. Pronto. Eu tive que apagar uns 300 comentários das minhas fotos. Percy Jackson, ladrão de raios. O raio venceu. Quebrada do raio. Aí o Toguro teve que fazer um vídeo, se retratando. Aí sorte com o Renato Cariani, numa live da Muscle Contest. Um cara falou, a mansão maromba é daquela mina que cheirou Vicky Bapuruga? E fez assim com a mão. Aí o Renato falou, não, pô, conheço a mina e tal. Jamais que ela iria fazer isso. Ainda mais filmando com o Felipe Franco, o Horst. Isso é muita burrice. Mas a internet é tão cruel, que tipo assim, a galera acreditou. Aí aquela boardroom Brasil, foi lá e postou também. Pronto, todo mundo, ah, mansão maromba é a casa da mina que cheira. Nossa, pegou isso. Fiquei conhecida como isso, como se eu estivesse cheirando da mansão maromba. Que merda. Mas se você olha o vídeo, cara, parece muito, muito. Eu tiro o cabelo da frente, vou, pá, duas vezes. Falei, mano, tipo assim, pronto, meme pronto ali. Cheirei. 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 Aí lá eu tava cheirando pré-treino, não sei o que. Falei, mano. Então eu pensei, nem liguei muito. Liguei mais pelos comentários na minha página, sabe? Que eles começaram a pegar pesado. Mas foi mais em relação a isso ou você viu outros vários? Porque é uma coisa, atacar uma mentira dessa, você pode tirar com, tá ligado? Oh, não foi. Eu sei que não foi. Agora você taca, tipo, o seu corpo. Nossa, a Clara, nada a ver com ela. Por que ela tá com a mansão maromba, tá ligado? Uns comentários assim. Muito, muito. Você recebeu muito isso? Na minha cidade, tipo assim, minha cidade tem uns piá grandes. Eles começaram a falar, mano, por que que ela, aquele palito foi pra mansão maromba e eu não? Sei lá, eu acho que cada um tem... Como você lidou com essas críticas assim? No começo foi bem difícil. Mandou vários bom dia. Bom dia, tô mesmo. Bom dia. Então, no começo, quando eu entrei lá na mansão maromba, eu postei, aí eu acabei me retraindo e parei de postar quando eu comecei a ver as coisas. Aí as meninas lá começaram a abrir minha cabeça e falaram, Clara, hate é bom. Se tá falando, você tá sendo vista. Isso. Você tá sendo lembrada. Então, deixa falar. Não lê. Não absorve. Se você lê, tenta abstrair, sabe? E eu comecei a trabalhar isso. Mano, eu nunca vou agradar todo mundo. Você pode me achar bonito, você pode me achar feio, você pode me achar arrogante, você pode me achar legal. Então, tipo assim, eu vou fazer o meu.